Bom dia, bom dia! Estamos aqui em Patinga, o solzinho já está bem forte, né? Esperando chamar para carregar e mostrar para vocês as diferenças. Aqui hoje dá para mostrar as diferenças de rodotrem curto, rodotrem condoli, rodotrem 3,3, 26 metros e 30 metros. Espero que vocês possam entender. Vou virar a câmera aqui para mostrar. Todos têm um bom guia. Aqui, ó. Esse aqui é o meu. O meu tem, ó, uma... Quando é nove eixo, eu... Quando eu não sabia, eu contava. Eu cheguei na buzinha e não sabia nada de nove eixo. Aí eu pegava, às vezes, os sete eixos, né? E eu disse, o que é rodotrem? Aí eu contava no pátio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É um bitrenzão com nove eixos. É um bitrenzão. É um rodotrem. Nos documentos diz rodotrem. Nove eixos. O bitrenzão é sete eixos. Então, assim... Ah, o pessoal... Ah, mas não é rodotrem porque não tem dole. Não. Ele é um rodotrem, mas sem o dole. Ele tem nove eixos. Esse meu aqui é um 26 metros. Esse aqui do Júnior é um 30 metros com nove eixos. O que que aconteceu? Ele alongou, mas ficou os mesmos eixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Qual a diferença? Pra quem não sabe, as duas carretas ali, ó. Só tem a ligação de uma quinta roda ali no meio, ó. É mais fácil de desengatar, mas esse conjunto, ele... Pra dobrar nas curvas, ele come mais faixa. Ó, só tem um desengate que nem o meu. O meu é 26, o dele é 30. Desengata aqui, saem as duas carretas pra lá e a outra pra cá, né. Pra desengatar é bom, mas em compensação pra fazer curvas e... Lugar desapertado, ele come mais. O cara tem que ter uma boa visão de espaço. Ter boa visão de espaço. Esse aqui é um 30 metros, do meu colega. Um 30 metros com dole. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove eixos. Só que tem o diferencial do dole. Vamos ver se desse aqui é de cambão ou duas quinta roda. Tem uma coisa que é muito importante pra vocês aprenderem. Com o cambão, esse aqui, como ele não erga o eixo, não erga o eixo ali. O que é que tem que fazer? Tirar a mangueira do retorno. Por quê? Porque o dole, ele não pode ficar com o freio. Ele tem que ficar livre. Porque como ele é curtinho, ele vale como uma carreta. Aqui como se tivesse três carretas. O dole conta como uma carreta, como se diz assim. Então, se ele ficar com a mesma, freando que nem as carretas, o que vai acontecer? Ele vai jogar as carretas. E toda vez vazio, ou ele tem que estar com a mangueira do retorno desligada, pra que ele fique sem freio, sem nada. Freio só as carretas, vazio. E pra que tenha duas quintas rodas, não sei se tem aqui, acho que tem lá no outro lado. Com duas quintas rodas, com duas quintas rodas, que é ali e outra aqui, que é diferente disso aqui. Aí tem que erguer o eixo. Erguer o eixo. Pra que não aconteça de, quando for frear vazio, ele se torcer e se jogar. Então, esse detalhe que vocês tem que saber do dole. O dole tem que liberar aqui. A mangueira, se é com o cambão, se é duas quintas rodas, se é duas quintas rodas, que não é esse caso aqui, aí ergue o eixo. Pra que não freie só o dole e as carretas se torçam. Aí pode dar um acidente vazio. Carregado, bota a mangueira de volta, baixa o eixo, se for duas quintas rodas, e segue viagem. Não pode esquecer. Esse aqui é um 30 metros com dole. Então, assim, pessoal, o que é um dole? Dole é essa junção aqui, ó. Essa junção aqui, que ela engata ali e engata lá as duas carretas. É complicado pra fazer ré. Complicado. Porque ela se torce muito. Se torce muito, mas eu te digo, assim, com bastante tempo de treinamento, você fica bem, é até melhor pra fazer as... Pra fazer dentro de pátios apertados, fazer a volta. Já o 13 e 13, como é do Júnior ali, ó. O 30 metros já é complicado. Ele já tem que erguer o eixo, carregar. Todos têm que erguer o eixo carregado. Mas já é mais... Come mais espaço, né? Então, esse aqui é um 30 metros com dole. Esse aqui é um 30 metros sem dole. E o meu é um 26. Lá do outro lado tem, mas também é 26. 26, 26. Olhando daqui. Tem um curtinho. Quero mostrar pra vocês o que é um curtinho. Ali, lá frente, tem um Scania ali com duas quinta-roda que não é cambão. Aí eu vou mostrar pra vocês ali. Eu vou ir lá até o meu colega. Esse aqui é um Scania, do Júnior. Esse aqui é meu Man. Eu gosto do Man. Eu sei que outras marcas são mais potentes de não sei o que mais, mas o Man me deixa confortável. Eu me sinto confortável. Isso aí quem manda é a empresa. Ali, o que eu quero mostrar pra vocês. Ali é um nove eixo curto. Ele não usa a placa traseira porque ele é 19,80. Mas é um nove eixo curto. É o mesmo bitrem, só que com um eixo a mais. Carrega mais peso. Por que que tem os caminhões compridos e os caminhões curtos? Dependendo do que a gente vai carregar. Se a gente visa mais pro lado de volume, é os compridos. Se a gente visar mais pro lado de peso, é os curtos. Porque daí os compridos carregam mais paletes. Mais quantidade. O pessoal fala, ah, mas os rodotrens estão tirando a... Mas a era é essa. É essa. Os pequenos também têm o seu valor. Porque onde a gente não entra, eles entram. Eles levam pra nós. Também a nossa... As cargas, né? Então, todo mundo tem o seu valor. Aqui tem um curtinho que é um bitrem. Esse aqui da outra empresa é um bitrem. Sete eixo. Ó. Nós, geralmente, tem um eixo a mais. Né? Lá na frente é um 13,3. Curto também. Um FH. Os nossos. Esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é um 30 metros do meu colega. Deve estar dormindo. É um 30 metros do meu colega. Nove eixos. Como eu disse, a diferença daquele lá é cambão. Esse aqui, duas quinta roda. Ó. Uma aqui. Um aqui. E aqui tem outra mesa, ó. Esse aqui é mais fácil pra engatar. Porque ele engata até em hélice deixar. Até atravessado. Aquele outro tem que estar esse junto com esse aqui. Então, esse aqui, ó. É com duas quinta roda. Não é que ele seja fácil. Mas, pra desengatar, pra fazer os outros procedimentos, ele facilita bastante. E ele ergue o eixo. Esse quinta roda, com duas quintas rodas, ele ergue o eixo. Então, vazio, ergueu o eixo do dole. Porque, senão, ele pode dar um contra e dar um acidente. Né? Então, vocês entenderam. Aquele outro que eu mostrei é com cambão. Esse aqui, com duas quinta roda. Ele engata até de lado. Meio atravessado. Aquele não. Aquele do cambão tem que ser... Ali tem outro ali. Aquele ali é um 25 com dole. Né? Esse aqui é um curto 13 e 3. Não vai a placa atrás, porque é 19 e 80. Né? Então, assim. Tem de tudo que é jeito. Tudo que é tipo. Basta a gente escolher qual que vai se adaptar mais à nossa. Eu, particularmente, eu gosto do 26. Porque eu tenho só duas carretas para desengatar. Não é tão comprida como 30 metros. Então, eu ainda já me adaptei com o tamanho do 26. Né? Então, a escolha é nossa. O que a gente quer trabalhar? Se é no curto, se é no comprido. Ou se é com dole ou sem dole. Vai dar do que a gente quer para a nossa vida. Para a nossa profissão. Curta a minha página. Se inscreva. Vamos aumentar os inscritos. Eu peço. Aqui, se vocês notarem, eu sou de short. Não preciso mostrar meu corpo. Eu preciso mostrar meu sorriso. A minha pessoa. Né? E o que eu mais amo na vida. É a minha profissão. Aliás, amar a Deus. Amar a família. E amar a profissão. Já isso já nos deixa felizes. Mesmo nos problemas da vida. As doenças na família. Mas mesmo assim, amando a vida. Ame sua vida. Ter valor ao presente que Deus te deu. Vamos se inscrever. Vamos aumentar lá os inscritos. Aqui mostra só a profissão. Não, não preciso mostrar o corpo. Porque isso já não é profissão. Já é vulgarizar e nos diminuir como profissionais. Bom dia.